Agora a gente vai falar um pouquinho, gente, desse clima seco, né? Em toda a nossa região, que está prejudicando a vida de muita gente. É o meu caso, tenho certeza que você aí em casa também deve estar sentindo, né? Fica difícil pra respirar, a garganta fica muito seca, fica aquela sensação... Parece que você tá sempre resfriado, né? Ao longo aí dos meses, mas na verdade é a secura que deixa a gente assim. Sabe quem também sofre bastante? Crianças e idosos, né, gente? E olha, a situação é mesmo muito preocupante e pra piorar tudo isso, o número de queimadas aumentou mais de 150% este ano. Clima seco, falta de chuva e pra ajudar as queimadas, que deixam a qualidade do ar ainda pior. E nesta época do ano é o que mais se vê, tanto nas rodovias como em terrenos urbanos. Quem mais sofre são idosos e crianças. A Tatiana é mãe do Davi Luca, de um ano e oito meses, e sofre nesta época do ano. Humidificador, hidratação nasal e muita, mas muita água mesmo. Ainda mais ele, que tem rinite e sinusite. Nesta época do ano, muito seca, ataca muita rinite e o dele atacando a rinite e automático a sinusite. O que acaba ajudando muito dele, porque a sinusite dele é forte, né? De acordo com a CETESB, desde que a Justiça Federal proibiu em junho deste ano, a região noroeste do estado a queimar a palha da cana, a qualidade do ar na nossa região melhorou. Mas poderia ser ainda melhor se as queimadas urbanas não existissem. Elas potencializam as questões de prejudicar a questão da poluição do ar. Por que isso aí? Porque eles afetam principalmente as pessoas que têm doenças respiratórias. Nesse aspecto, atacam principalmente as pessoas mais idosas e as crianças. Desde o início do ano até a última segunda-feira, os satélites registraram mais de 1.700 queimadas em todo o estado. Quase 150% a mais do que o mesmo período do ano passado. Na região de Rio Preto, também teve aumento. Em julho do ano passado, foram 195 focos de incêndio. E no mês passado, foram 359. O último foi nesta área, na Zona Norte. O incêndio atingiu mais de 2 mil metros quadrados de vegetação. E o pior, bem ao lado de um conjunto de apartamentos. Além da poluição nociva à saúde, pela fumaça, pela foligem, tem também os danos agregados, que são a vegetação nativa que sofre com aquelas queimadas, árvores isoladas que são destruídas pelo fogo. E também os animais que acabam vivendo naquela área e são espantados por esse uso indiscriminado do fogo. Com temperaturas mais altas e falta de chuva, a qualidade do ar piora ainda mais. Essa semana, por exemplo, em Rio Preto, chegou a fazer 30 graus, com umidade relativa do ar a 27%. Índice que já coloca o município em estado de atenção. De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, na maior parte do estado, o índice de chuva em julho ficou em torno de 10 milímetros. Em Rio Preto, não chove há 28 dias. E enquanto o tempo ficar assim, seco, a Tatiane faz um pedido. Fazer uma campanha de não a queimada, porque quem tem criança sofre. É difícil, é difícil para eles.